Voltamos Brasil, ó, fizemos barba, já cuidamos dos meninos e agora a gente vai cuidar da espiritualidade. Magos do Tarô, aquele momento que a gente gosta, viu? Olha só, até quando você vai deixar suas dúvidas do seu dia a dia, relacionamento, dinheiro, espiritualidade, dominar a sua mente? Pois é, você tem que buscar orientação e direcionamento com Magos do Tarô, viu gente? Porque eles têm os melhores esotérios do país, escolhidos com carinho e profissionalismo. E aproveitar que tem promoção exclusiva, hein? Na compra de 20 minutos você vai ganhar mais de 10 de presente. Quer dizer, uma consulta completa, meia hora dá pra você, ó, saber muita coisa. Então, meu amor, aproveita que tá tendo promoção pra vocês R$ 50,00. Você vai falar com as atendentes e descobrir como eles podem ajudar você a encontrar as respostas pras suas dúvidas. Não perca a oportunidade, Magos do Tarô, underline 938041685, www.magosdotarô.com.br Pra vocês a dica, porque hoje a nossa convidada é a Cristal, que é taróloga, consteladora, terapeuta integrativa. Oi, Nani. Bem-vinda, sua maravilhosa. Saudades, viu Nani? Bom ter você aqui, viu? Nossa, você tá aí linda. Arrasou, hein? Show. Um básico, obrigada, maravilhosa. Olha só, sabe maravilhosa, gente? É pós-graduada em psicanálise clínica, taróloga, consteladora, terapeuta integrativa, pós-graduada em psicanálise clínica. Há 35 anos trabalha com a sua grande paixão, que é ajudar pessoas, tá? A terem uma vida mais plena e encontrarem de verdade, né, as respostas às suas principais questões, suas principais dúvidas. Então, hoje nós temos Runas, que é mais? Runas e o Tarô. Vamos abrir esse Tarô? Vamos abrir. Uma carta para mim, por favor. Quero saber, ó. Lá vai. Agora promete, Luca. Uma mensagem, né, Nani? Uma mensagem para mim. Vamos ver. Uma mensagem. Uma espiritualidade. Tira aí, Nani. Quantas? Três? Pode ser três. Nani, aqui, ó, na sua espiritualidade, você no equilíbrio, tá? E você tomando as suas decisões com muita força e fé. Aqui, ó, caiu a justiça. O equilíbrio para você na espiritualidade. É a carta do próximo ano, né? Sim, oito, né? Vai ser oito ano que vem. E assinatura de papéis para você o ano que vem. Ah, é coisa boa. Gente, quem está em casa e quer fazer uma pergunta, aproveita. É 964-450-532. E você vai ensinar aqui um ritual. Olha. Para adoçar o seu amor. Isso. Adoçar aquele amor que chega em casa estressado, assim, está brigando com a namorada, né? É para adoçar o amor. Adoçar o amor. Vamos, como que é esse ritual? Aí, vamos começar, então. Vamos. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, a gente já vai ensinando um ritual para adoçar o amor. Vamos começar, então. Primeiro, vai pegar uma foto da pessoa que você quer adoçar o amor, né? Você vai colocar o prato em cima da foto. Mas tudo você mentalizando. Você acende um incenso, né? Vai fazendo a prece, vai respirando. Você vê esse incenso aqui, porque a gente já deixa para... É, daquele, né? Aquele ar, né? É, dá um ar místico para nós duas aqui. Ai, que delícia. Então, aí você acende um incenso, acha um lugar tranquilo. Pronto. Desliga o celular, telefone, campainha, tudo, né? Foto do boy, maravilhosa, aqui debaixo já do prato. Já o prato, aqui a foto da pessoa amada. Dá uma foto aí, Santos. Dá uma foto aí, Santos. Aí coloca o prato aqui. Certo. Aí o que nós vamos fazer primeiro? Nossa senhora, apagou nosso fogo. Vamos acender de novo, né, Nani? Eu sou dessas, minha irmã, não sou insistente. Vamos acender. Não vem pensando que vai acabar nosso fogo, não. Tem que ter fogo, né? Tem que ter fogo. Se não tiver fogo, nem vem. Em tudo, em tudo. É. Fica aceso aí mais um tempo. Aí vai pegar um papelzinho sem pauta e vai escrever o nome da pessoa que você quer, que fica bem docinho para você, que comece aqui e termina aqui. Em letra de forma. Uma vez só. Só uma? É. Começa aqui e tem que terminar aqui, em letra de forma. Aí você vai pegar o papel com o nome da pessoa e vai colocar aqui, né? Aí você vai acender a vela. Só não vou acender, você não é capaz de deixar pegar fogo aqui, né, Nani? Não. Aí você vai mentalizando aquele amor que você quer, que venha doce para você e você vai imaginando. Prosperidade no amor, alegria. Achei que o Ricardo está muito concentrado nessa pauta. Viagem com amor. Olha ali, ó. Já decorou a pauta? Já. É o nome da amada aqui, ó. É, o nome da amada. Pode ser. É a doçada, cara. É. Já que você já sonha em fazer cruzeiros, viagens maravilhosas, agora é só adoçar. E você vai colocando as pétalas, a cor, o botão de rosa, a cor que você quiser, né? E você vai preencher o prato inteirinho e vai mentalizando que ele venha docinho, que ele faça, que faça todas as minhas vontades. Que ele esteja nos meus pés. Que ele esteja nos meus pés. Que ele venha doce como o meu. É doce e você vai mentalizando, né? Mentaliza, coloca a foto, acende a vela. Isso, aí acende a vela e vai colocando as pétalas. Conforme que você vai colocando as pétalas, você vai mentalizando tudo aquilo que você quer, né? Aí, o outro passo. Você vai colocar canela. Quantos pão de canela? Sete, sete. Aí você forma uma cruz primeiro. Ô, Sima, depois coloca pra mim a pergunta aí, que já tem um monte de gente mandando perguntas. Você coloca quatro. Aí a gente fala, sete paus de canela? É. Coloca sete. Assim. Estão tentando ligar, gente? É 964-450-0532. Mas é só o WhatsApp. Quanto pro próximo passo. Tá. Ou você coloca mel ou açúcar. Tá. Né? Tá. Aí você vai mentalizando. Olha, meu amor, que você fica docinho. Com açúcar, como mel. Com açúcar, como mel. Faça as minhas vontades. E vem, viu? Vem bem meladinho, viu? Vem bem meladinho. Depois você vai falar assim, nossa, eu quero fazer uma pra ficar. Limpamente. Pra mim se apelar um pouquinho. Bora. Ó, acabou. Tá bom. Pronto. Peraí, vamos ver se fica em pé agora. Lembre-se, nós não vamos acender? A gente sabe que a vela... É. A vela. Açúcar e canela. Açúcar, canela. Pode colocar mel, lambuzar o prato de mel também. E aí o que? Canela em pó. Canela em pó. Aí você vai mentalizando. Um amor próspero. Isso. Vai jogando as pitadas aqui de canela. Qual o melhor dia da semana? Na lua cheia. A gente está na lua cheia. Na lua cheia e na lua crescente. Não vamos fazer na lua minguante. Em minguando tudo. É. Tem que ser bem cheio mesmo. Certo. E aí o copo de água do lado. Vamos passar pra cá agora? Um copo de água. Todo mundo já aprendeu, gente. Vou tirar pra cá porque tem gente mandando perguntas e perguntas. Esse prato tem nome e sobrenome. Givanildo Nascimento da Silva, 3 do 7, 88. Ele quer saber da vida espiritual dele. Vamos ver como é que está a vida espiritual dele. Do Givanildo. A vida espiritual do Givanildo. Opa, cortou. Não pode cortar. Peraí. Quer tirar? Não pode tirar, Givanildo. Posso tirar? Como é que está a vida espiritual dele? Olha, aqui caiu o cavaleiro de paus que ele precisa estudar mais a espiritualidade, tá? Estudar mais. E a força. Ele é muito intuitivo. Então, se ele está ingressando em alguma religião, é pra ele ter fé e se encontrar. Certo. Imagina a tela, Ocimar. Vamos lá. Gustavo da Cunha Alves, 29 do 8 de 2000. Tenho vontade de ser ator. Daria certo? E amor? Estou sozinho. Gratidão. Vamos lá, Gustavo. Vamos ver, Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Estou sozinho. Do amor, seu amor, Gustavo. Olha, aqui está dando a justiça, o equilíbrio, tá? Aqui está dando um amor pra você até o primeiro semestre do ano que vem. Ele se achando no amor. O que mais que ele perguntou? Perguntou de amor e... É, agora a... Ator, se ele daria certo. Ator, vamos ver a ator. Ele daria certo como ator? Ó, sim, daria certo sim. Aqui, ó, caiu a torre. Então, você tem que expandir os seus conhecimentos, estudar e vai com fé que você consegue, viu? Certo. Quero tirar uma carta pro Santos pra mim. Pro Santos? É. Vamos tirar? Vamos. É, trabalho mesmo. Ah, é. Não vou perguntar mais nada, não. É trabalho mesmo. Trabalho, Santos. Vamos lá ver, Santos. Trabalho você tem, meu filho. Muito. Eu faria outra pergunta, mas você quer trabalho? Vamos ver, Santos. Vou tirar, vou fazer questão de tirar. Ele quer trabalho. Ele fez a pergunta errada, mas tudo bem. Tá bom. Podia ter uma projeção pra 2024, né? Olha, está dando pra você realização de trabalho, mas você olha com ideias inovadoras, viu, Santos? É. Tem coisa nova aí pra frente pra você aí. Adorei. Depois você me fala, hein, Santos? Imagina a tela, Simar. Boa tarde, Nani. Aparecida. Três do nove de oitenta e um, vida profissional e saúde. Vamos ver a vida profissional. Como é que está a vida profissional? Olha, a vida profissional, tá dando aqui, porque você está na direção certa. É pra você usar a sua sensibilidade e intuição, tá? Caiu o carro aqui, ó. Vai na direção certa, tá bom, querida? Agora é a saúde que ela perguntou? Vamos ver a saúde. Como está a saúde? Olha, a saúde está tudo bem com você. Não precisa ficar preocupada. Mas grande sensibilidade nos olhos, tá bom? Fazer um check-up, como é que está a vista. A gente vai fazer um check-up de tudo, né? É, check-up de tudo, né? Vamos acimar. Ah, imagina a tela. Rosiane, vinte e oito do dois de oitenta e oito. Eu e meu esposo abrimos uma empresa. Será que vai dar certo? Vamos ver aqui, Rosiane. Tem que dar certo, Rosane. Já abriu uma empresa, amiga. Já abriu, né? Concentra. Vai dar certo a empresa da Rosiane? Vamos ver, Rosiane. O que é preciso pra dar certo, né? Olha, vai dar certo sim, ó. Uma missão. É esse mesmo o seu caminho, tá bom, querida? Poxa, a sua câmera que é meio que tem um som. Pronto. Ó, vai dar certo sim, tá bom? É uma missão sua. Bora, próxima. Tira uma pergunta pra mim, pra uma amiga minha, a Daniela. Tá. A família. A família da Daniela? A filha dela, é. Quer tirar ou quer que eu tiro? Tiro. Como é que está a família da Daniela? Você vai ter a paz da família, não. Uma confusãozinha de praxe. Olha, confusão ainda vai ter um pouco assim de intriga e vai ter que ter uma cautela, tá? Jogo de cintura, mas aqui, olha, caiu aqui o julgamento. Ela se cobrando muito aqui, ó, a Daniela se cobrando muito em relação à família. Então, ela tem que pensar também um pouco nela, em relação à parte afetiva e à parte profissional. Certo. Imagina a tela, Simar. Gorete, 20 do 2 de meia 3, vida amorosa e saúde. Vamos ver a Gorete, a parte amorosa. Só é saúde e amor, gata. O negócio é assim, é isso antes. Vamos ver, Gorete, amor, vamos ver. Bora, Gorete. Gorete, o amor, vamos ver. Gorete, você tem que dar oportunidade para o seu coração, tá? Então, quando vem o amor, você se fecha. Esquece seu passar e dê oportunidade. Seja feliz, tá, Gorete? É bom amar. Certo, tem a saúde da Gorete, tá bom? Vamos ver a saúde. Vamos, Simar, imagina a tela. Vamos ver, saúde da Gorete. Saúde, saúde. Olha, caiu a papisa. Gorete, a papisa, ela... Tá tudo bem com você, tá? Mais alguma sensibilidade para você na parte ginecológica, tá bom? Ou vários, tropas, mas tá tudo bem, tá? Certo. Imagina a tela, Simar. Porra, não? Gostaria de saber por que meu pai sempre fica de cara feia com todos durante três dias. Ué, três dias? José Antônio, 16 do 2 de 50. José Antônio... Quem que perguntou? 16 do 2 de 1950. Porque meu pai sempre fica de cara feia com todos durante três dias. Vamos ver por que que ele fica. Tem gente. Cara feia três dias. Vai ficar na segunda, terça e quarta. Olha, pelo que mostra aqui o tarô, ele fica chateado, angustiado, porque ele necessita conversar. Ele quer que as coisas sejam da maneira dele. Então... É muita coisa, né? Eu vou conversar com esse pai também, né? Três dias. Ninguém aguenta a gente mal-humorado, não, gente. O tempo todo, né? Um dia ainda vai. Ah, mas tem a simpatia aqui também, que vale também, né? A doça também, né? A doça também, só trocar o nome. Vamos acimar. Mais uma saideira. Oi, boa tarde. Me chamo Mayra. Ou Mayra, queria ver minha vida sentimental. 22 do 2 de 99. Vamos ver, Mayra. Mayra, a sua parte sentimental. Mayra, aqui tá dando conhecimentos pra você, você fazendo uma resignificação na sua parte afetiva e aqui, ó, parceria, casamento, união pro ano que vem. Fabiosa. Adorei. Redes sociais pra você, as suas redes sociais, como nós encontramos você pra gente fazer uma consulta. É no magosotarot.com.br, né? Lá tem mais ou menos uns 20 oraculistas. Ah lá. Uns 20 oraculistas. E cada um na sua especialidade, cada um tem a sua terapia. Então, pode ligar. Hoje à noite também, pode ligar que eu tô lá no telefone lá. Pode ligar que... Eu respondo. Eu respondo. Mas tem bastante oraculista lá. Obrigada, viu? Muito obrigada, Nani. Muito bom pra você. Muito bom. E gratidão aqui pelas magosotarot.com.br, né? Pra você e o seu programa, a produção inteira. Gente, o programa tá chegando ao fim, mas eu não poderia perder essa oportunidade. A gente vê esse maravilhoso Chimbinha e a Jéssica cantando pra finalizar o programa. Queria agradecer primeiro o telefone pra shows, né? Como que a gente contrata os shows? É isso aí. Telefone pra shows. Tá aí, a rede social tá ali? É isso aí. Olha lá. Olha o Leão, adoro. Beijo, Leão. É isso aí, a rede... Tá aí e o... Geraldo Maravilhoso. Contato pra show. Tá tudo ali, né? Tá tudo aí, é. É, nas redes sociais você já encontra lá o canal do YouTube, contatos pra show, e-mail. Certo. É só seguir. Todo mundo segue mesmo, né, gente? É só entrar em contato lá na parte de shows ou contatos que tá lá. Com certeza. Eu queria muito agradecer vocês, tá? Muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Volta mais vezes, por favor, né? Só chamar que a gente vem. Vai estar convidado. Você tem um ano abençoado, um ano maravilhoso. Amém. Obrigada. Obrigada. Bora de música? Vai, Chibinha! Eu sei que nós dois somos um, que um mais um é um, e o destino nos quer juntos. Eu sei que nós dois somos um, que um mais um é um, e o destino nos quer juntos. Eu sei que nós dois somos um, que um mais um é um, que o nosso amor não mora de aluguel. Sou capaz de te amar, da cabeça, a ponta dos pés. O amor não instala, ele é. Todo dia por você. Eu sei que nós dois somos um, que um mais um é um, e o destino nos quer juntos. Eu sei que nós dois somos um, que um mais um é um, que o nosso amor não mora de aluguel. Sou capaz de te amar, da cabeça, a ponta dos pés. O amor não instala, ele é. Todo dia por você. Todo dia por você. Todo dia por você. E o mais um é um, que um mais um é um, e o nosso amor não mora de aluguel. Ele comprou o lugar em nós dois.